...de base que marcou seu primeiro como profissional. Chega agora o Corinthians, Adson, cruzamento, vem, segunda trava e bateu de primeira! Gol do Corinthians! Em mais uma jogada pelo lado esquerdo, o cruzamento na medida, o Matheus Araújo chegou batendo de primeira! Vinte e nove e trinta minutos desse primeiro tempo, mais uma vez você vê o cruzamento do Adson e de primeira o Matheus Araújo. Ali pelo meio, vacilou do... perdeu a bola, o Grêmio tem vantagem, lançamento, a bola é boa dentro da área, vem o toque, Guilherme de novo! Sobrou, tentou a finalização, mais uma vez Guilherme pra fazer a defesa! Tem ali pertinho dele pelo lado esquerdo o Victor, né? Mas pelo jeito vai mandar na área, levantamento que vem, segunda trava, toque de cabeça, Guilherme de novo, olha o rebote! E já tá parado o jogo, não vale o gol do Grêmio! E tem escanteio! Levantamento vem fechado, desvio de cabeça, segunda trava e tentou na puxada! Sobrou ainda, tá de frente pro gol e tentou de pé esquerdo lá dentro! Perde o gol, Lucas Beleze! O Du, o Corinthians já tenta evoluir pelo meio, a bola aberta lá pelo lado esquerdo, chega em velocidade, Lucas Pires cabe, cruzamento, a bola vem por baixo! Chucau e tocou nela e ela foi pela linha de fundo! Anderson, só pra corrigir e deixar certinho o nome do atacante do Grêmio que entrou, é Léo Fenga! Olha o toque de cabeça! Gool do Corinthians! Felipe Camisa número 19! No finalzinho de jogo, a defesa do Grêmio vacilou! O Vitinho roubou essa bola, fez o cruzamento na medida!